Previsão do tempo na TV Bom Dia, oferecimento Solar Imóveis. Acesse agora mesmo o nosso site. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Após a passagem de uma frente fria, muitas áreas de instabilidade ainda vão se espalhar sobre a região sul do Brasil. E a quarta-feira será marcada por pancadas de chuva em quase todas as áreas da região. Só não chove no centro-oeste do estado do Paraná, incluindo a região de Foz do Iguaçu. Nessas regiões, o sol ainda vai brilhar forte, faz calor e o tempo segue firme. Por outro lado, todas as áreas devem ter pancadas de chuva que podem acontecer a qualquer hora. A chuva será forte e volumosa. E o alerta desta quarta-feira é para o litoral do Paraná, de Santa Catarina, Vale do Itajaí e para as áreas de fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai. A chuva pode vir forte e acarretar até em alagamentos nessas áreas. O mar vai ficar agitado em todo o litoral da região sul do Brasil e há risco de ressaca nesta quarta-feira. Ao longo da quinta e também da sexta-feira, mais pancadas de chuva são previstas para a região. E outra frente fria ainda vai chegar nesta semana. A mínima prevista para Curitiba é de 17 graus e 20 graus em Florianópolis. Em Porto Alegre, a máxima não passa dos 24 graus.